Boa noite, gente. Excelentíssimo o seu presidente da mesa, Joel Angel. Por enquanto, a deputada, mas é a hebreada, o Joel Angel. O presidente das academias de letras, do Instituto Histórico de Biográfico, minha querida Esté, Horácio, todos vocês, meus amores. Não sou muito discurso, não. Desculpe. Falar de Rubem Braga não é fácil. Ainda mais quando se vai buscar fazendo uma pesquisa através do Renato Pacheco. E eu fiz essa pesquisa da Revista Cultural, o Fainel, no ano 5, número 1, janeiro de 1991, administração 1987-1991, do DEC, Departamento Estadual de Cultura. É uma crônica publicada no Jornal do Brasil, em 3 de março de 1970. Autor José Renato. Renato Pacheco, escritor, professor e magistrado. Só peço a vocês um pouco de paciência. E como eu falei, para falar algo de Rubem Braga, por mais que resume... Pois bem, eu fiz uma releitura poético-biográfica de Rubem Braga, nascido em 1913 e falecido em 1990. Cronista caprichada. No ano 1913, dia 12 de janeiro, nasceu o grande cronista, orgulho de cachoeiro, que é do Itapeguilí, no estado do Espírito Santo, o seu valor é pioneiro. Francisco Carvalho Braga, seu pai, tabelião, também sua mãe querida, Raquel de Cardoso Braga, em seus laços de união, presenteava este estado em toda a nossa nação. O Rubem Braga, o cronista, estudioso, dedicado, literário, grande artista, querido e muito respeitado, estudioso e capaz, que desde a mais tenra infância, se queria saber bem mais. Foi aos 19 anos, mesmo no auge da nossa cidade, que direito se formou na capital das Gerais, onde ele muito estudou, e na função estudada, ele jamais trabalhou. Mas tudo o que ele aprendeu, foi útil ao grande escritor. Muito jovem Rubem Braga, e veterado leitor, com toda a dedicação, empenhou-se ao jornalismo, junto ao Armando, seu irmão. Proprietário do Correio, do Sul, lá de Cachoeiro, convivendo desse meio, fez crônicas e recortagens, comentarista político, ao seu volo bem ligeiro, indo para outras paraícias. Com várias publicações, BH, Rio de Janeiro, Recife e também São Paulo, este grande pioneiro, das suas crônicas em ações, muitas vezes, discorria do lirismo à ironia. O seu saber arrojado, faz também preocupação, com as crianças, do subemprego, desmatadas, ordeio ao meio ambiente, agressões. Fala na Flóquia e Flora, em extinção, no Estado e Brasil inteiro. Nacionalmente conhecido, cronista, muito respeitado, amigo de Mário de Andrade, e de Alcântara Machado. Em 1932, relatou fontes de guerra, de forma justa, altaneira, daquela revolução, na Serra da Mantequinha, da FEMET, lá na Itália, sem temor à repressão. 1945, onde enviaram as trincheiras, os pracinhas brasileiros, que lutaram com afinco e com determinação, representando a coragem dos heróis desta nação. 1936, reuniu as melhores crônicas, com desveio e com carinho, selecionou, dessa vez, dez títulos dos mais diversos, que, seguido este caminho, lança o Conde, o Passarinho. E o Morro do Isolamento, 1904 e 4, criando a todo momento, 1948, escreveu um pé de milho, 1949, com escritos de Esmila e Milho, segue o incansável cronista, lançando, então, o Mirroco, mais uma obra do artista. 1955, numa inspiração mais bela, dando sequência, escreveu, agora com leite amarelo. E para Santiago do Chile, no mesmo ano, ele mudou, no escritório comercial, naquele país, chefeu. Lançou a Cidade, a Roça, 1957, dando continuidade, escrevendo, com muito esmero, a sua essência, uma inspiração que emana, lançou, em criatividade, Ai de Ti, Copacabana. 1967, Traição das Elegantes, 1984, em seus escritos constantes, Recado da Primavera, Cronística do Espírito Santo, e outras obras, muito belas. Segundo Afrânio Coutinho, Rube foi grande escritor, somente como cronista, de várias obras, autor. Em nossa literatura, adentrou-se na cultura, com honra se consagrou. Grande poeta da crônica, disse José Lúcio Rigo, Sérgio Mille, seus amigos, e também Manuel Bandeira, todos por ele, nutriam dedicação e apego, amizade verdadeira. Chamavam-o de Velho Braga, esse nome que ele mesmo, já se autodenominava. Carlos Drummond de Andrade, ao expressar-se, dizia, professor da lucidez, que escreve, tal claro dia. O qual, sem nenhum favor, foi o coronista brasileiro, e o mais famoso escritor. Seus contos, os mais diversos, falam do cotidiano, bondes, árvores, pescarias, e das estações do ano. Visão, humana dos fatos, moças e o subemprego, também do liberalismo, versando ao aconchego. Da ironia, ao lirismo, gente humilde, funilheiros, também do liberalismo, maratimbas e os carteiros, que responsáveis e ordeiros, trazem, levo notícias, esses fiéis mensageiros. falando sobre os padeiros, que trabalham com alegria, nas noites, forjando o trigo, fazer o pão de cada dia. Para todos capixabas, em crônicas ao Espírito Santo, 1984, Vitória, F.C.A.A., Fundação Sesquiliana Bel de Almeida, nos traz algo especial, ao descrever, com encanto, a sua terra natal. De 18 a 82, de forma digna, a Fábio Rubem Braga, surge então, em sua luz mais favorável, em revistas e jornais, do Rio e outros estados, escrevia sempre mais, tratando vários assuntos, no estado do Espírito Santo, sem esquecermos jamais. Foram essas as palavras, pelo cronistas usadas, na introdução dessa obra, prontada da sua lágrima. Apoiou em Cachoeiro, que é do Itapemirim, Dona Zilda, Coelho Pinto, com carinho e com desvelo, ajudando todo irmão, numa campanha social, sobre alfabetização, a resgatar com a leitura, direitos do cidadão. E em prova da ecologia, foi um eterno defensor, divulgou com maestria, o trabalho de Augusto Ruski, um grande pesquisador, cientista capixaba, homem de grande valor, que colocou uma orquídea, o nome do escritor. Como bom memorialista, expôs com amor sua terra, suas lembranças à vista, escrevendo sobre a infância, o seu tempo de criança, seu povo, mar, Cachoeiros, não saíram da lembrança. Vários tipos populares, que na lembrança ficou, recordação da fazenda, também do menino Zig, pois o tempo eternizou. Pitangueiras, lá na praia, que a mente cristalizou. Fábio, que de pios de caça, de um parente bem querido, feitos com esmerigraça, pios de belo polido, contrinado, afinado, eram feitos com carinho, e por muitos procurado. Era um trabalho buscado, do artesão ao comprador, por muitos valorizado, vindo das mãos do inventor. Parte dessa obra é um contrato, que Rubem Braga, cronista, junto ao Héctor Bernabó, conhecido caribé, das artes plásticas artista, na Bahia, Redicados, empenharam-se de fato. Em 1954, juntos ao governador, doutor Jones Santos Médio, essa obra projetou, com ilustrações muito belas, feitos com o primor encanto, descrevendo o Espírito Santo. Mas devido ao candidato, Eurídia Garçal, doutor Jones, haver indicado, para ser governador, um peito foi derrotado, todo esse empreendimento, então não, não concretizou. Daí surgiram as crônicas, sobre Meiaípe, Cunha e o Doce, Navegação, Noroeste, Pioneiro, Italianos, Alemães, Animais da Extinção e o Desmatado e Sordeiro. Suas letras discorriam, com a maior perfeição, sobre São Gabriel da Palha, bandas de Combo e Cacau, cultura do seu torrão, comércio de São Mateus, também conscientização. Foi em visita ao amigo, que escreveu Carlos Nejá, pois, ao iniciar nas letras, foi ao Braga visitar, lá no Rio de Janeiro, junto ao Fernando Sabino, na editora Sabiá. Após o fraterno Abaço, um recepcionado, viu ali uma estatueta, de bronze, lá sobre a mesa, pois, então, admirar. Rubem disse, leva, é tua. Quis logo ali agradar. Carlos Nejá contestou, mas o Braga foi insinuando. Diz, leva, é tua. Completou. Naquele jeito, só se eu. Ela é muito, muito amiga. Será uma boa companheira, pois é silenciosa, como eu.